Vida, caiu dois reais na minha conta. Dez reais, amor? Como assim? Eu não sei, caiu do nada. Nossa, amor, então guarda. Guarda porque a gente pode precisar depois. Ah, amor, vamos comprar pastel. Poxa, amor, é melhor a gente economizar, vai. A gente já tá gastando demais. Tá, você tem razão. O que foi dessa risadinha? O que você tá fazendo aí nesse celular? Tá pedindo coisa, né? É que eu pedi só um pastel. Amor, como assim só um? E eu? Ué, você falou que queria economizar, peguei só pra mim. Mas já que não vai economizar com você, então pede um pra mim também. Eu quero de carne. Tá, então eu vou pedir dois. Vai, amor, tá bom, também quero dois. Então eu vou pedir três. Três. Ah, amor, aí você também, né? Pelo amor de Deus. Agora não dá mais pra voltar atrás, eu já pedi. Vai ser três pra mim e dois pra você. Tchau.